O MP Cidadão dessa semana vai exibir o primeiro de dois programas sobre os direitos da população LGBTI, com a promotora de justiça e assessora de direitos humanos de minorias do MPRJ, Eliane de Lima Pereira e a advogada Maria Eduarda, que sustentou a criminalização da homofobia no STF. Fique ligado aqui na TV Justiça. MP Cidadão é o Ministério Público mais perto de você. Legenda Adriana Zanotto